aparelho me protege ai, se morrer esse cara fica feio pra mim E aí o cara que entra lá, tá bom, né? É o cara pra cima, de roupa vinte. Ah, viu? É. Daí eu saí com o TEC, me atualizou da BN. Ele tem tudo direito, tá ligado? Mas eu não gosto. Ó, cadê? Vai na caça lá, lá na caça. Ai, machuca. Vou cair no meu aviso. Cai na... Ai, já caiu. Tá vindo aí, tá vindo. Tô sem arma, hein? Tô sem arma. Sem arma, tá vindo. Sem arma sem arma. Tinha uma bomba aqui. Olha aí, olha aí. Ih, sem arma. Deitei, deitei um. Vai? Não é o Dante não, não é o Dante não. É, que foco. Não é ele não. Tá... Agora esse aqui é? Esse aqui, ó. É ele, mano. Olha aí, olha aqui. Eu terminei que carregar a porra da arma. É isso aí, viu? Isso, Gabriel. É isso aí, mano. Tá engatilhando a porra da arma que eu achei no chão, mano. Tinha uma coisa pra falar pra eles o cara, mano. Pegou? Peguei. É o de azulzinho, desgraçado. Estação de compra inimiga mobilizada. Tem mais, tem mais ainda. O fascismo deixou a contínua brigando. Ô! 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 Boa caçada. É isso que eu... Seu companheiro tá de volta na rua. Seu companheiro tá de volta na rua. Bom trabalho. Tá dano, esse otário. Tá chato. Ha ha. Ha ha ha. Peraí. Vem cá. Tem um bagaço aqui. Tem um inimigo descendo na área. Lá vem, lá vem. Lá vem, lá vem. Ali, ali. Eu acho que é aquele ali, ó. Quebrado, tá quebrado. Já era. Acabou o esquadro. Ah, ele não é o esquadro. Aí tem um snap atirando em mim aqui, ó. Ih, tem mais? Eu vou pegar aí, rapaziada. Caldou o esquadro. Nós estamos assistindo os caras gritando, ou não? Você é da manga. Você é da manga? Você é da manga? Nossa. Preciso de médio calibre. Eu sou do outro ali. Eles tão, eles tão espectando. Bora, mano. Na hotel ou, Neto? Foi? Na minha. Saiu agora, né? Ah, vai. 10 do lado. Aqui, aqui, ó. Tem dois caras aqui, dois caras aqui, ó. Um já era, um já era. Boa. Tem outro, meio da rua ali. Olha onde atira. Tem outro ali. Tem outro ali. Boa, caçado. Rasguei o da janela ali. Tem um embaixo aqui, ó. Deveu a janela, deveu a janela. Pode levar daqui. Tem uma lata ali. Pode levar aqui. Sobe aqui. Vai pra zona. Vamos. Não, não. Vem cá, deixa eu fal... Não, não. Deixa eu acelerar, aí. Deixa eu ver. Vem cá, vem cá, né? Vai. eu fui naquela finalização que o cara dá um chute nele lá no fim do mundo e é bom demais o dano era o brabo aqui é bom não é uma caixa de armamento chegando Tô aprendendo. Miau, Deus. Pô, o Vant aqui, ó. O Barquinho da Alegria. Agora. Ui, vai daqui. Corta o Vant e tem um já, tem um já. O Barquinho da Alegria. O Barquinho da Alegria é rápido. O Barquinho da Alegria. O Barquinho da Alegria. Tô com um já. Ó, tem uns caras bem em cima, mano. Vamos fazer os shots da Alegria. O Barquinho da Alegria. Tem uns caras em cima. Tem um cara aí. Tá aí, tá aí. Chuta aqui embaixo, mano. Ó, eu peguei... Ó, eu peguei... Aí, Címo. Alí, alí. Ele tá vindo a minha frente. Contestação de recompensa. Entendi, os pênicos chegaram a ordens especiais. Eu tenho da minha sorte de viagem, ó. Minha sorte de viagem. Seu colega tá remobilizando. Fogo bem. Mano, não deu possível, mano. Em velocidade. Esse aqui foi rápido, eu subi esse outro bagulho sem querer, mano. Perdão. Abra o baú. Vou botar minha rapa. Vou dar um jump shot, daí eu... Minha nem morro. Cai na caixa lá, né? A caixa lá. Troca uma pele aqui, vamos lá. Se der. Não tô vendo mais o alvo. Parece que alguém chegou primeiro e levou. Soldado inimigo chegando. Lá vem, lá vem. Caralho, lá do outro lado. Dá ali, dá ali, ó. Tá vindo aí. Tá vindo aqui, ó. Tá vindo aqui, ó. Tá vindo aqui, ó. Segura aí, mano. Corremos tudo. Tô ligado, né? Tem um ataque esquerdo até daqui a marca, mano. Tem uma loja portátil, os caras pegam, né? Você tá perdendo o terreno. Agiliza! Tá pegando o outro, será? Ah, fechou o gás, né? Pode cuidar, hein? É, depende. Contrato iniciado. Fora da vingança. Você vai remobilizar. Colocar as pistolas e sai correndo. Caralho, ele tá me vendo ali. Mas o cara é otário. Deu negar. Ah, agora você tá me mostrando, mano. Esquerdo, foge, foge, foge. O cara tá de cima. Corre como já vai mais isso na história. Caralho. 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 Doitão, velho. Os caras tão bons. Nossa, morrer pro cara. Tinha nada a ver com a treta. Vou copar o doce aqui, ó. Bora sair daqui. Tá do lado aí, tá do lado aí. Oh, meu Deus. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Pega o dinheiro, pega o dinheiro. Compre a tua arma aí. Vamos. Tá do lado ali, ó. Acho que é sniper ali. Aí, tô vindo aí, tô vindo aí, ó. Do lado de cima ali, ó. Ah, mano. Entrega de armamento, seguindo pra aí. Cadê a PT agora? Quer ver? Tá eu na água. Tá eu na água ainda. Vamos passar logo pro outro lado. Bora. Acho que vou pegar esse maior. Equinação ativa. Preços da estação de compras reduzidos. Na compra eu tenho também. Eu vi isso com você, ó. Na compra eu tenho. Na compra eu tenho. Do lado. Não, não. Não. É isso aí? Não, não. Vai pegar ele. Ah, eu tenho te marcando. Lá de cima, lá de cima. Lá do praí de lá. Ali, ó. tem uma caixa de município as costas também, as costas vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá oxe o cara parado aqui tem cara na água ainda tem cara na água ainda carcado ah não não, 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 não não, não, não valeu, vai a liquidação acabou não querido cuidado tem reforço chegando na água não, 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 não não, 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 não não, não, não não, não não, não vai botar o escar de cima tá marcando aí tá marcando aí tá marcando Gabriel cara de profissional mano tá marcando aí tem vai fazer barulho o 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